Música Impressionado, o Theo perdeu Bernardo, tenta o passe Bolão, ali pro Cadu Na cara do gol, pifou, na cara do gol Parece no corredor o Cadu, ele atravessa de Alara com o Bernardo Vem o São Paulo, chega cortando Ali a defesa da Dey, salvou Salva duas vezes, vai entrando Música Tenta o passe pra frente, corta no meio do caminho A defesa da Dey, com Bernardo Silva Bola subiu, briga do pé de ferro Vai brigar pelo lado do Theo, Bernardo antecipou De cabeça, mas é uma bomba Música Música Dois São Paulo, Theo Feito o drible, linda jogada do Theo Já escapuliu, já deixou pra trás Tem o Benjamin pifado, vem na cobertura Kevin Leite, a bola saiu E lá vem o Benício, tem aberto o Benjamin Pifou o Benjamin, pisou, olhou De frente, vai fazer mais um De pico, salvou a defesa do São Paulo De novo Manda pra frente, cortou o Bernardo Vai apossar a corrida com o Theo O Theo protege, o Bernardo vai atropelar Atropelou e levou, abriu o bolão Cadu na cara do gol Música São Paulo Da vizinho Bolão por dentro Tá sozinho, Pietro, defesa do Josué Lateral, o ADI Vem pra cobrança, Bernardo Silva Vem no pé ali o Benjamim Pra soltar pro Benício Benício de longe Bunga bola Punhoteiro clássico ali o Benício 4-0 do São Paulo montado Bernardo tenta bater pra frente Agora sobrou com o Benício Uma bomba de novo Outra bola que passa assustando Terminar o primeiro período de jogo Começa ele mete ali pro Kevin Bernardo Tenta o passe pra frente Benício cortou de novo Vem Benício Uma bomba Bola explodiu no Bernardo Personalidade Número 7 da ADI Benjamim Vai mandar pra dentro da ADI A bola desvia O número 6 o Pietro O número 11 o Henrique E o número 16 o Bernardo E a pressão é do São Paulo Jantão A bola vai nas mãos do Arthur 40 segundos Tentou domínio Escapoliu Pedrinho na cara do gol O cita do São Paulo não para Arthur Bernardo Tenta o passe Cauã roubou Pedrinho Ameaçou Limpou Vem o lance Ameaçou De frente Pedrinho Tel Bernardo Silva Tem do passe Bumbu cortou Tem aberto o Cadu Vem batido Bumbu Josué Vai de novo Já girou bem o pivôzão Lá vem ADI 3 contra 1 Benjamim Pupasse Pro Tel Dominou na cara do gol Salva vai entrando Gol Corrido Benjamim E vai chegar pressionado Kevin Leite Bernardo Pressionado pelo Tel Ganhou o Tel Na cara do gol Pero Seiro período Bernardo Silva Manda pra frente Corta o meio do caminho MUMU Bernardo Vai de longe Josué Corta o meio do caminho Bernardo MUMU Bom tapa de primeira Pro Cadu Dominou, deixou o tal no chão Cadu, já pediu o Mumu Lembrou de perna esquerda pra fora Arrasta no corredor, já levou vantagem ali pra cima do Bernardo Vem na força, Benjamin Benjamin, levou Lá vem o pivozão da DI, bateu o Benjamin Pra fora Vem ali Pedrinho e Bernardo Bom passe na referência pro Cadu Tentou girar Cadu, uma bomba, Josué Vem pra cobrança ali, Bernardo Bernardo, passe no corredor Vem uma batida de longe do pivo Arthur Bernardo Tenta o passe, Cadu roubou Briga pela bola, recupera pra DI Pressionado, Josué, Cadu de novo na trave Sabora de novo, Pedro viu que tava sem goleiro Mandou por cima, Kevin Leite Esperto ali, goleirão de São Paulo Pedrinho perdeu, Miguel Guedes Uma bomba cruzada Acabou não voltando mais o número 9 da DI Tenta de bico, Mumu, Josué pegou no rosto 34 segundos Vai lá, Benjamin tá autorizado Vai de bico, vai de bico de longe Vai sobrar com o Benício Benício vai mandar essa bola pra frente O Benício vai apostar correndo o Benício Vai chegar primeiro, Mumu O bola desviou Passou pelo Kevin É isso aí? Transcrição e Legendas por Quintal